Assim como Glória Maria e Jornal Nacional, né, os dois têm a ver, estão repercutindo aí as homenagens da nossa querida amiga jornalista, Glória Maria. Muita gente se emocionou ontem quando o Jornal Nacional reuniu colegas de várias redações do jornalismo pra aplaudir a Glória merecidamente. A gente vai ouvir um pouquinho, então, desses aplausos aí. Várias redações, né, de várias cidades, estados brasileiros. Muitos colegas com quem a Glória trabalhou, né, várias cidades por onde ela passou, e muitos anos de carreira, né, desde 1970. Merecido. A equipe do JN tentou fazer uma homenagem à altura de Glória Maria, eu acho que conseguiu com todo o coração, né, com todo o carinho, de uma forma muito bem planejada, uma homenagem, então, merecidíssima. Bom, falando em homenagem, a gente ontem recebeu aqui o nosso querido colega Pedro Bial, que também fez uma homenagem linda, lembrou de vários momentos, né, em que ele esteve com a Glória. Em maio de 2020, no começo da pandemia, no auge da pandemia, ele fez uma entrevista com ela no Conversa com o Bial. Ele até contou os bastidores, né, ele teve que se, meio que se desconstruir ali pra poder entrevistar a sua amiga, sua parceira de trabalho durante uma década. E a Glória abriu o coração dela sobre o momento difícil que ela estava vivendo, mas como ela não perdia a força e nem a esperança naquele momento. Vamos fazer o seguinte, vamos rever alguns desses momentos e já já a gente conversa mais. Pode rodar. É o tumor no cérebro, o tensão pulmonar, a pé da minha mãe. Se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Eu acho que aquilo que o doutor Roberto dizia, né, que se eu morrer, eu não vou morrer. Eu não sei se eu vou ter força pra mais alguma coisa, mas até agora eu tô legal, eu tô inteira, pronta pra qualquer coisa. Pedro, se eu não fosse as minhas filhas, a história teria sido outra. As minhas filhas são fundamentais na minha recuperação, porque a Laura é a rainha do palco. Ela quer fazer show, ela quer cantar o tempo todo, então ela me dá alegria, ela me dá energia. E a Maria é aquela, a certinha, a intelectual, aquela que estuda, que me orienta em tudo. Mamãe, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Então, assim, eu tenho duas bênçãos. Eu acho que sem essas meninas, eu realmente não teria aguentado esse tranco, não, de jeito nenhum. A única pessoa que realmente me emocionou e me fez chorar, pro bem de uma emoção boa e que eu desesperadamente precisava, foi você. Eu vim num movimento, desde a cirurgia até hoje, em que eu isolei de tudo. E eu não conseguia chorar, não conseguia derramar uma lágrima. E aí, quando veio o seu livro, que eu li o título, eu falei, elogios da sede, sabe? Na verdade, o que eu tô sentindo agora é sede de tudo. E quando eu li a sua dedicatória, quando eu li o que você escreveu pra mim, a sede passou, na hora. E de lá pra cá, eu chorei umas duas ou três vezes por coisas boas. E eu tinha que te dizer isso, que eu tinha que te agradecer, porque você me deu o que eu precisava, você matou a minha sede no momento que eu precisava de um pouco de água. Lindo, né? Lindo. Nesse momento, né? Lindo.